O que é o vereador? Eu vejo o seguinte, os três vereadores dessa casa, ninguém é inocente, ninguém é ingênuo de votar uma lei sem antes analisar ela. Essa lei não foi bem conversada, a necessidade, os custos estavam aumentando, a gente entende isso, o vereador Batista mesmo falou aqui, porque qual a diferença entre a despesa de um promotor e um vereador? O vereador tem que ficar debaixo da ponte, isso? E o promotor no hotel sem estrela? Então eu penso o seguinte, eu não estou criticando o diário de ninguém, não estou criticando o diário do promotor, só que é o seguinte, eu sou testemunha de como esses vereadores estiveram ali na Assembleia Legislativa, estiveram fazendo o curso, eu não pude viajar muitas vezes até por conta do meu serviço, mas eu sou testemunha, eu sou testemunha de um tanto de verbo que os fatores fizeram isso sério. Então é muito fácil chegar e falar que gastou 160 mil reais em um ano e pouco, mas não se fala que trouxeram mais de 2 milhões de reais de verbo com a cidade, e que se não estivesse indo lá viajar, não teria que trazer essa verbo. Então além de ir fazer curso, só aprender o processo legislativo, o vereador também vai lá assumirá a porta do gabinete de deputado, que só vem aqui na cidade de 4 em 4 anos, para pedir voto, ele vai lá assumirá o pedido da ambulância, vocês acham que foi o que o bom dele, sabe, o velho caiu de paraquedas aqui? Não foi não, isso é um trabalho que começou, tem então a gestão do Roberto Luciano, com os vereadores naquela época, agora continuou a doar o prefeito, a continuação do trabalho, e todos os vereadores aqui. Então é muito fácil jogar na mídia que vereador é isso e aquilo. Eu mesmo que eu sou processado por pouco mais de 2 mil reais, um dinheiro que não daria nem para me levar a minha família, para passar umas férias em São Paulo, em Ritoral, em algum lugar, não daria. Como é que eu ia fazer barco um dinheiro desse? Então eu não acho que foi usado um termo muito perujativo, muito forte, um termo que rebaixa a que se representa a população, a sociedade. Isso é devido a muita inveja, muita coisa. E outra coisa, tem vereador que não viajou, é porque trabalha em presa que não deixa faltar, porque senão tinha viajado. Não adianta nada o vereador não viajar e votar tudo contra a população, como por exemplo o aumento de PTU. O senhor sabe que o PTU ia aumentar quase 100% e o vereador que não foi, que não está na condenação, votou favorável a dobrar essa taxa de PTU? Então é muito fácil a gente denegrir mais das pessoas. Então eu não toquei para denegrir mais de ninguém. Só que coisa que está correndo no meio social aí, eu só falo disso porque família desse vereador, eu estou fazendo esse comentário no jornal. E outra coisa, presidente, eu vou encerrar aqui, a fala do Batista, eu ia falar também, qualquer empresa que se dá, não precisa citar o nome não, qualquer empresa que se dá em Faro de Diá, ou Chupé, e não me chamar para dar a minha defesa, no direito de resposta, eu também vou processar. Qualquer um, não precisa citar o nome não. Pode ser inquérito, pode ser o que for. Ou coloca em Faro de Diá, todo mundo sabe que sou vereador. Então eu acho assim, que não se pode fazer isso. E outra coisa, governador Cida, estratégia engenhosa, não fizeram comigo, de levantar uma memória de ocorrência tendencioso, não me dar o dinheiro de resposta, e trazer minha cassação para essa casa, e dizer que me dá o dinheiro de resposta. Isso sim, engenhoso, isso é coisa de gênero. O que nós fizemos aqui não é, não, eu defendo qualquer um, eu sei que cada um pegou um valor diferente aqui, só que nós somos companheiros aqui, nós somos unidos, e nós estamos aqui, é para erguer esse município, não é para derrubar, não. Porque esses vereadores mesmos, que caçaram 160 mil, trouxeram mais de 2 milhões de reais, para sacar para essa cidade aqui. Esses mesmos vereadores aqui, dá para falar dos deputados, para o governador, e para a presidente, para olhar o nosso município. Hoje, nós ganhamos 5 médicos, ou mais médicos. Isso aí, quem é que mandou? A presidente, então tem que me caçar ali. Não estou defendendo ela aqui não. São 7 médicos, não estou defendendo, só vou ficar com os outros, não estou defendendo a presidente aqui não. Só que eu penso o seguinte, é muito fácil do indicar, é muito fácil, difícil é fazer, é muito difícil fazer. Então, eu deixo aqui, acima de eu desabato, essa palavra, e eu espero que, tudo isso seja tratado, de uma forma cordeira, correta. Se o promotor achar errado, é um direito dele, sim, de investigação. Está na mão da justiça, a justiça vai fazer o que tiver que fazer. só porque eu não aceito, é brincar com o nome de cada um aqui. Eu estou defendendo os três aqui, não estou defendendo só um. Aqui são homens trabalhadores, homens honestos, e tem um bandido, não. Muito obrigado, presidente.